ai quer saber que vai ser hoje pois bem fiz esse aqui não fiz que vocês adoraram e está todo mundo fazendo depois eu fiz esse aqui também estão adorando também tudo com formas geométricas depois eu fiz esse aqui que você gastou nada apenas um tecido no fundo que pode até ser um diz de calça velha que você pode botar aqui no fundo e sobra de tecido de qualquer tamanho não tem tamanho de 5, 4, 3, 3, tem tamanho nenhum então fiz esse no vídeo então hoje eu vou entregar para vocês mais um passe só que é colocando é isso aí gente então vocês querem aprender mais um jeitinho de fazer um tapete uma bolsa uma colcha uma toalha seja lá o que for com esse formato quer aprender então vem bom dia para quem é o dia boa tarde para quem é da tarde boa noite para quem é da noite aquele volta pra lá se apresentando mais um passo a passo bem então nós vamos desenhar um losango eu não vou precisar fazer o desenho porque eu já tenho tá vendo isso aqui são placas de mdf que são vários tamanhos de losango eu comprei isso aqui agora eu não lembro se eu lembrar eu boto aí embaixo para vocês tá bom onde eu comprei é eu vou fazer com esse tamanho aqui ó que ele tem 11,5 por 17,5 tá poderia fazer com esse aqui de fora mas vou fazer com esse aqui de dentro tá então como é que eu vou fazer um losango você vai cortar 17,5 por 11,5 por 11,5 por 11,5 não foi isso e vou confirmar aqui ó 11,5 por 17,5 certinho você cortou um retângulo desse tamanho O que você vai fazer? Dobrar no meio, ó. Dobrou assim, você vai dobrar assim, ó. Aqui. Tá? Agora que você dobrou, vamos lá de novo, ó. Dobrou do maior, depois veio e dobrou na largura, ó. Você vai vir com uma régua, vai traçar uma linha na diagonal, ó. Essa parte e essa parte aqui pra dentro. Você vai tirar essas partes abertas aqui, ó. Vai traçar aqui uma linha na diagonal, aqui, ó. E vai cortar em cima dessa linha. Ó. Pronto. Aqui está o seu losango. Gostaram, gente? Ó. Ele vai caber aqui dentro certinho, de acordo com o tamanho que a gente colocou, ó. Viu? Então, você já fez o losango. Vocês podem pegar esse losango, gente, e cortar no tecido. Podem colocar ele num papel mais grosso. Ó. Vocês podem pegar uma cartulinha, num papel mais grosso. Colar ou desenhar aqui ele, ó. E recortar pra ele ficar durinho. Tá? Pra não ficar nesse papel aqui, ó. Molenga pra você poder... É, guardar, né? Você ter ele pra depois. Tá bom? Então, feito isso, o que que você vai fazer, ó? Num tecido... Esse tecido aqui, gente, é o que eu tinha aqui. Foi o tamanho que eu tinha, ó. 44 por 70. Isso aqui é um brinco. Marquei o meio dele, ó. Vinquei, passei. Você tem sempre que trabalhar... Gente, para de economizar no ferro, tá? Vocês têm uma mania de trabalhar com o tecido todo amarrotado. Aí, quando o trabalho acaba, tá aquela coisa imunda. Parece sujeira, porque tá todo amarrotado. O trabalho não fica um trabalho liso. Aqui, ó. Olha o trabalho liso que fica. Tá vendo? Em vez de ficar aquela coisa toda enrugada. Então, preste atenção. Use o ferro. Para de economizar luz. Você pode cortar, então, o seu tecido direto. Tá? Com esse tamanho aqui do losango. Ou você pode fazer igual que eu vou fazer, ó. Peguei um pedaço maior de tecido. Coloquei o papel termocolante. Esse aqui é o papel termocolante, gente. Ele é poroso de um lado, tá? E liso do outro. Você vai pegar o seu tecido. Você pega o seu tecido. Você vai colocar o ferro aqui. Que esse papel vai colar aqui. Igual que fez aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o papel, ó. Direito com o lado poroso do tecido. Passei o ferro. E ele aderiu ao tecido. Tá? Papel termocolante. Quem quiser fazer, gente. Quem não quiser, não precisa. Pode trabalhar com tecido diretamente aqui. Do jeito que eu vou fazer. Tá? Desenhei atrás, ó. O losango. Vou vir aqui. Vou cortar esse papel, ó. Quem não quiser, não precisa. Precisa. Turma, não deixa de dar like. Não deixa de compartilhar. Tocar o sininho pra ativar todas as notificações. Vocês saberem tudo que eu posto. Tá? E dizerem a cidade e o estado que vocês estão falando. Pra eu mandar beijinho pra vocês. Tá bom? Ó. Cortei. Quem não quiser, não precisa. Por que que eu cortei? Eu cortei assim, gente. Porque eu acho mais fácil de trabalhar. Cada um escolhe a sua forma de trabalhar. Pra você tirar, ó. Dá um pique. E puxa o papel atrás, ó. Aqui, ó. Ó. Puxou aqui. Você vai vir, ó. Por isso que a gente fez a marcação. Porque a marcação que vai dizer aonde que a gente coloca os biquinhos. Olha. Ó. Viu? Se você só tem o tecido, gente. Coloca aqui o tecido. Alfineta. Tá? Pra você passar uma costura aqui em volta. Eu não vou passar a costura. Eu tô economizando essa costura. Por quê? Porque aqui ele já tá fixo, ó. Tá vendo? Ele já está fixo. Então, eu não preciso passar uma costura aqui pra segurar. Porque ele já está com papel termocolante. Agora, nós vamos trabalhar a sua volta aqui. Nesse sentido aqui, ó. De losango. Tá? Bem, turma. Tá aqui o losango, né? Então, ó. Fiz faixa de 7 centímetros. Tudo floral, ó. Hoje eu vou trabalhar com tudo floral. Tá? Vocês podem fazer com sobra de tecido. É... Colorido. Tudo diferente. Eu resolvi fazer esse floral. Então, ó. Você vai colocar aqui, ó. Já tá fixado. Direito com direito. Gente, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Quando vocês dobrarem pra cá, vocês têm que ter certeza que esse pedaço aqui vai acompanhar esse aqui, ó. Tá? Quando virar. Então, você puxa um pouco pra baixo, ó. Pra você também desperdiçar muito tecido, ó. Então, você pode pregar ele aqui, ó. Direito com direito. Na reta desse aqui, ó. Esse tecido aqui. Na reta desse aqui, ó. Ó. Coloca um alfinete. E você vai passar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Que que é um pezinho de máquina, gente? Ó. Um pezinho de máquina. É daqui até onde a agulha entra aqui, ó. Tem 0,75. Isso é chamado um pezinho de máquina. Que você vai botar aqui, ó. Rente ao tecido. E vai passar uma costura aqui, ó. Daqui até aqui. Tá? Ó. Uma costura aqui, ó. Daqui. Se você quiser, você pode marcar até aqui, ó. Ó. Tá? Pronto. Eu passei um pezinho de máquina. Agora eu venho, ó. Desviro. Vou vir aqui com uma régua. Ó. Emparelhar a régua aqui. Pra seguir uma reta. E a gente traçar uma reta aqui em cima. Uma reta aqui, ó. Aqui do lado de cá, a mesma coisa, ó. Ó. Vem aqui e traça uma reta. Porque, gente, nós vamos cortar em cima desta reta. Tá? Dessa linha aqui, ó. Que a gente fez. Nós vamos cortar aqui em cima. Aqui a mesma coisa. Pronto. Ó. Tá? Agora nós vamos colocar outra faixa aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Essa faixa não tá aqui? Se vocês quiserem, podem prender ela aqui pra ela ficar bem esticada. Ou passem a ferro. Também pode. Fica muito bom. E vai vir aqui a mesma coisa, ó. Direito com direito. Tá? Vai vir aqui, ó. Fazer aqui a mesma coisa que essa reta aqui, ó. Tem que passar pra lá quando você fizer, ó. Tá? E essa aqui é a mesma coisa, ó. Então, vamos subir aqui um pouquinho? Porque ali tá bem no limite. Ó. Coloca aqui um alfinete. E vamos passar aqui, ó. Se quiser, marca aqui, ó. Onde você vai começar, ó. E aonde você vai terminar. Ó. Vai passar aqui também um pezinho de máquina. Aí, turma, ó. Tá? Passei um pezinho de máquina. Abri. Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Estica bem o tecido. E vamos passar aqui, ó. Cortar aqui. Cortar aqui. Um. Prender. Ficar bem esticadinho. E agora colocar um outro aqui, ó. Direito com direito. Ó. Vira pra lá. Vê se aqui, ó. A diagonal vai fazer, ó. Ó. Puxa pra... Vai puxando pra... Pra ficar bem certinho, ó. Tá vendo? Ó. Então, aqui, ó. Podemos prender aqui, ó. Ó. Marca aqui onde você vai começar. Aqui é onde você vai terminar. E passa o pezinho de máquina aqui, ó. Que vai ficar assim, ó. Tá? Vamos lá. Aí, ó. Vamos abrir. Fazer a linha. Ó. 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 E agora fazer o último Vamos lá, ó Direito com direito Ó Vamos ver aqui, ó Tem que descer mais aqui Tá bom? Ó E finalizar aqui, ó Com o pézinho de máquina Pronto, virou Agora a gente vai fazer isso, gente Até terminar o tecido de baixo Tá? Intercalando as cores As cores que vocês Quiserem colocar Tá? Como eu vou fazer Tudo floral Vocês podem fazer Tudo de listras Vocês podem fazer de poá Aí vocês podem escolher o que vocês quiserem pra fazer aqui, ó A técnica é essa, viu? Ó E continuar o losando E continuar o losando Agora eu venho com outra faixa, ó E vou fazer a mesma coisa, ó Direito com direito Tá? Tem que medir aqui, ó Tem que medir aqui pra vir até aqui, ó Pra poder fazer Faço com esse verde Depois eu vejo outra cor e assim sucessivamente Tá? Tá? Bem, turma aí, ó Tá? Fui até o final, ó Terminando até o final Agora vou acertar aqui, ó De acordo com o tecido de baixo Não vai ficar reto Pra depois eu ter que refilar de novo Tá? Porque conforme você vai costurando Esse tecido Ele vai enrugando um pouco, né? Então Você precisa depois acertar ele todinho De novo, bota aqui na tábua E acerta ele todinho Pra ele não ficar Torto Tá? Ó Acertando aqui Vou fazer também Os pontos Aqui em volta deles Só pra ficar mais bonito Mas quem quiser parar por aqui Pode parar Não precisa fazer mais nada Só colocar Acertar ele E colocar o viés em volta Tá? Turma, o nome disso aqui é Cortador circular, tá? As pessoas me perguntam Então Isso aqui é cortador circular Isso aqui é placa De corte Petwork Tá bom? Ó Cortamos aqui Tô com vontade de passar um pês-ponto Aqui em cima, ó Aqui de preto Aqui também de preto Tá vendo? Onde é preto Eu vou passar preto Onde é bege Vou passar bege Onde é verde Vou passar verde Onde é marrom Vou passar marrom Tá? Então vou passar o pês-ponto aqui Ó Bem na beiradinha aqui, ó Com a linha de baixo marrom Bem, turma Já passei o pontinho Todo Agora vou acertar aqui Pra ficar bem certinho Ó Cortar aqui direitinho Vamos lá Aqui, gente Como é que é maior que 60 Eu tenho que usar duas réguas pra cortar Tá? Ó Porque minha régua tem 60 centímetros E aqui tem mais de 60 Então eu utilizo duas réguas Pra fazer Uma régua só Ó Tá? Vou aqui Corto Ó Corto aqui E agora eu vou e corto O resto lá em cima Tá? A mesma coisa eu faço do lado de lá Aqui, ó Ela já tá toda certa aqui Eu já alinhei ela todinha aqui na régua Cortado aqui E o último canto aqui agora Ó Por isso que essa tábua é boa, olha Vendo aqui Sete com sete Ó E aqui Ó Agora eu vou E acerto aqui Pronto, certinho Gente Quem quiser colocar uma manta aqui embaixo Pode colocar E depois coloca o forro Quem não quiser Não precisa Deixa assim do jeito que tá Porque ele vai ficar assim, ó Tá vendo? Sem forro nenhum Fica um trabalho bem mais barato Esse aqui foi custo quase zero Porque aqui Foi tudo sobra de tecido aqui E aqui atrás Eu só gastei o tecido aqui de atrás Que foi um brim Desse passo a passo aqui Pet work crazy Que eu ensinei pra vocês no vídeo anterior Muito rápido Fácil Tá? Fiz um viés com a borda também do tecido, ó Fui aumentando E fazendo O viés Tá? Aqui você pode fazer a mesma coisa Ou você faz um viés de tecido Como aqui Tá? Como eu fiz aqui Ou você coloca o viés pronto Que vai muito mais rápido Tá bom? Quem quiser colocar viés Tem meus cards aqui em cima No final aqui do vídeo Tem os cards ensinando a colocar viés Bem, turma Vamos colocar o viés agora Ó Peguei o viés pronto Dobro ele todo no meio Conforme tá aqui, ó Dobrei ele todo no meio Começo aqui a prender ele, ó Venho prendendo Quando chegar aqui, gente Ele tá indo pra cá, não tá? Ó O viés Você tá dobrando ele E ele tá vindo pra cá, não tá? O que você vai fazer? Vai virar ele assim, ó Pra cá Ó Segurar e dobrar Olha como é que ele faz no cantinho mitrado Tá vendo? Ó Ele tá vindo pra cá, não tá? Você vai virar ele pra cá Segurar bem na pontinha Segurar pra cá, ó E dobrar aqui, ó Que ele vai vir pra cá, ó Viu? Moleza, né? Aqui, ó A mesma coisa Tá vindo pra lá, não tá? Dobrei E prendo Vou fazer isso nos quatro cantos Tá, ó Fiz aqui e aqui E termino aqui, ó Fazendo aqui, ó Aqui, ó Tá vindo pra lá? Segura aqui bem na beira do tecido E viro pra cá, ó Prendo Vou continuar a prender aqui, ó Quando chegar mais ou menos aqui, gente Eu paro de costurar Tá? Vou... Não começo a costurar aqui Começo a costurar mais ou menos aqui, ó Por quê? Porque eu vou precisar dessas duas pontas aqui Soltas Porque eu vou colocar pra dentro Emparelhar elas duas aqui certinha E colocar um alfinete Ó Aqui, ó Ó Emparelhei e coloquei o alfinete Então, aqui eu vou passar uma costura Onde tá o alfinete Da cabeça do alfinete pra cá Vou passar uma costura Vou cortar aqui Abrir E depois fechar aqui Vai ficar um arremate perfeito Já é? Vou fazer isso Depois eu mostro o tapete prontinho pra vocês Já é? Chegamos ao fim, né, gente? Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Me seguir no Instagram, ó Arroba Atelier Cláudio Velasco Participar do meu grupo Lá no Face Isso mesmo Atelier Cláudio Velasco Tem um grupo agora Que vocês podem publicar Tudo que eu faço Tudo que vocês fazem Conversar umas com as outras, tá? Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês, ó Pularem lá Quem quiser também entrar no meu grupo Do WhatsApp Também vou deixar aqui embaixo Quem quiser meus moldes Já sabe É só clicar aqui embaixo E falar comigo Tem os moldes Tem a calculadora fácil De artesanato Pra você Aprender a precificar Seus trabalhos E parar de me perguntar Cláudia Quanto é o preço disso? Não é verdade? Então Tem tudo aqui embaixo Então Uma corridinha aqui embaixo Vá Que vocês vão ver Todas as informações Aqui embaixo Tá bom? Então agora Eu vou mandar um beijinho Rapidinho Tá bom? Ó Vamos lá Ana Rita de Manaus A Cineia de Itambi Itamboraí Aqui Minha vizinha Maria Lopes De São Paulo Capital A Doroteia Juiz de Fora Mineira Minas Gerais E a Maria de Lourdes De Santa Maria De Getibá De Itus Santos Gente Beijo, beijo, beijo Lindo no coração De todas vocês Quer mais beijinho? Quer? Então bota aqui embaixo Que eu mando mais beijinho Pra você Aí do outro lado Da pele Mas agora você quer saber Como é que vai Como é que ficou o babado Não quer? Então eu vou mostrar pra você Como é que ficou esse babado Gente Esse Eu tirei pedaços de tecido Mas já são tecidos meus Que já estão mais do que cortados Então na realidade Foi um tecido que também São sobras Né? Resolvi fazer o tema único Que foi Flores e folhas Vocês podem fazer Como esse aqui Com duas cores Intercalando as cores Ó Tá? Você pode fazer Todo colorido Como você fez esse aqui Ó Tá vendo? Também não tem problema nenhum Você pode fazer com faixas mais estreitas Pra ficar mais colorido E o tamanho, gente O tamanho que vocês quiserem Vocês podem fazer um tapete Vocês podem fazer um tapete Vocês podem fazer uma bolsa Vocês podem fazer uma colcha Nada impede vocês fazerem uma colcha Façam blocos Né? Nesse sistema que eu vou mostrar Façam blocos E depois vai unindo os blocos Você pode fazer uma colcha Pode fazer uma panta Pode fazer uma toalha Ou um cabinho de mesa Você pode fazer o que você quiser Basta botar a sua cachola aí Pra trabalhar Então vamos ver como é que ficou Ó Ó Ó Ó Olha Gostado, família? Do meu matacal? Olha Todo colorido Tá vendo? Intercalhei todos os tecidos de folhagem Que eu tinha em casa Ó Comecei minha colosão E terminei Assim Os cantinhos Bem pequenininhos Tá vendo? Coloquei o viés tradicional Não fiz viés de tecido Como esse aqui Ó Eu fiz um viés de tecido Quem quiser saber Como é que foi feito Esse viés É só dar um pulinho Nesse vídeo aqui Que eu vou deixar os cards Ou ali em cima Ou no final Dessa Página Já é? Já é? Gente Vou lançar esse ano Um curso Tá? Pra perder Calma o que eu acho Você vai aprender Muita coisa nesse curso Em vez de ficar Tipulando o vídeo O vídeo Olha o vídeo Olha o vídeo Você vai ter tudo Numa ordem cronológica Aquilo que você quer aprender Principalmente Pra iniciantes Tá? Quem não é iniciante Também vai ter Muitos pulinhos Do gato Que eu vou dar Nesse vídeo Que eu estou fazendo Tá bom? Nesse curso Que eu estou fazendo Aguarde Em breve Eu vou ficando por aqui Um beijo morrinho No coração Gente De todos vocês Eu fui Mas eu volto Tchau 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 Tchau